Hum, um dia muito triste para a música popular brasileira. Morre uma de nossas maiores cantoras, Elza Soares, aos 91 anos de idade, para entrar para a história. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, notícias começando. Oi gente, um dia triste para a música brasileira. Elza Soares morreu aos 91 anos de idade, nessa quinta-feira 20, no Rio de Janeiro. É com muita tristeza e pesar que informamos o falecimento da cantora e compositora Elza Soares, aos 91 anos, às 15 horas e 45 minutos em sua casa, no Rio, por causas naturais, disse o comunicado enviado pela assessoria da cantora a toda a imprensa. Elza era um ícone da música popular brasileira, considerada uma das maiores vozes do mundo. A cantora foi eleita a voz do milênio. Bom, em sua trajetória, ela cantou samba, cantou a música popular brasileira, esteve ao lado de um dos maiores jogadores de todos os tempos, Garrincha, e com certeza vai deixar muita saudade, já que além de ter uma voz poderosa, era uma cantora muito querida. Manda sua mensagem, bloco social, notícias. Manda sua mensagem, bloco social, notícias. Obrigado.